Ei, ei, ei Você aí, ei, ei Vocês, eu vou cantar É pra você, não vá dizer depois que não me ouvi Ei, ei Você aí, ei Vocês, eu vou cantar É pra você, não vá dizer depois que não me ouvi Ei, ei, ei Tire o coração Da tristeza e nostalgia Eleve a sua alma Até o amor, a paz e a alegria Tire a ironia Que vive no seu sorriso E leve o seu rosto Até de lágrimas se for preciso Lave o seu rosto Até de lágrimas se for preciso Ei, ei Você aí, ei Vocês, eu vou cantar É pra você, não vá dizer depois que não me ouvi Ei, ei Você aí, ei Você aí, ei Você, eu vou cantar É pra você, não vá dizer depois que não me ouvi Ei, ei, ei Muda essa imagem Eu vou cantar É pra você, não vá dizer depois que não me ouvi Ei, ei Você aí, ei Ei, ei Oh, você Esse meu canto é pra você, não vá dizer depois que não me ouvi Ei, ei Você aí, 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 ei